Oi! Eu sou o Goku! Brigadeiros a parte dele. Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Ivanildo E hoje eu vou... Como se diz? Eu vou... Modificar a posição deste pico aqui. Eu vou deixar ele na posição... Ele fazendo... Aquela posição mesmo, ele com o braço amputado Como se estivesse... Se agachando um pouquinho, né? E vamos lá! Em seguida eu já abri o boneco todo, né? Tive o vagafuso, já quebrei o braço aqui de propósito mesmo Porque eu tava a fim de quebrar já Eu já tava me coçando pra quebrar o braço Tá aqui a cabeça dele e eu... E aqui outro braço também já, né? Em seguida aí eu já cortei aqui... Aqui, né? A barriga dele, no meio Pra poder deixar nessa posição Inclinado pra frente E eu vou usar isso aqui pra poder... Detonar essa parte aqui do ombro aqui Não é detonar, tipo rasgar, né? Como se tivesse rasgado... No combate todo... Aqui no peito também eu fazer a mesma coisa Vai ficar bem bacana E tá aí o resultado Eu já fiz, né? Os... Os desgastes aqui na... Na... Na roupa aqui do ombro, né? Nas mangas... Não é manga, é... Ombro... Não sei lá... A parte da blusa dele aí Toda desgastada já E aí ficou... Assim, né? Todo des... Descapelado E... Vamos ao próximo passo Eu já... Colei aqui, né? A barriga dele aqui, já... Né? Já... Passei a... Massa do biscuit aqui Já recolei tudo aqui O braço... O braço... Cortou com o braço ali cortado, né? E a posição desejada é essa mesma Como eu já fiz a forma Em seguida ali eu já... Colei a... Perna dele, né? Na posição também, já... Tipo agachada ali um pouquinho E eu deixei assim... Secando assim porque... Quando eu tava deixando assim... Em pé mesmo... Mesmo... assim, a massa saia do local e ele ficava todo torto, ficava saindo do local, ai eu fazendo assim, deixando de cabeça para baixo, ai fica, fica bom assim, as pernas não botam força para baixo, lógico, tá de cabeça para baixo, e seguida, eu já colei aqui o joelho, né, aliás, já passei a massa aqui no joelho dele aqui, nos dois joelhos, já fiz ali as drogas todas ali e tal, tampei tudo que for de buraco aí, fiz ali um rombo ali no peito dele, né, que não se peça rasgado, colei tudo aqui, tá ficando só massa, é isso ai piccolo, e o próximo passo eu já pintei aqui né, a roupa dele né, é roxo viu, na câmera aqui tá pra cima azul, mas quando tiver jeito no vídeo aqui vai ficar roxo, e aqui, já tá quase pintado já tudo, tá legal, bacana, aqui ó, a faixa de trás ó, tampei até o buraco, o buraquinho do parafuso também, e em seguida já pintei ali a faixa dele né, a vermelha, pintei ali a parte do peito do romba ali também, fiz os arranhãozinhos na canela, pra ficar mais realista, repintei ali a parte do, do brastelo, ó, que tava meio apagado, essa partezinha laranja aqui, tudo vermelho, e pintei as unhas também, tudo, tá ficando bacana, e o outro braço dele, o pedacinho do braço, eu já repintei aqui, deixei como se fosse o sangue ali caindo né, as gotas de sangue saem no braço, pra ficar mais realista o boneco, e tá aqui, o nosso piccolo finalizado, o braço, o pedaço do braço ali já colado, tudo, todo repintado, tá na posição já desejado, as unhas também eu pintei, que tava tudo verde, tudo branco, e é isso aí, no próximo vídeo eu vou trazer uma basezinha com seu poder, macaco sapouro, e é isso aí gente, quem gostou deixa o like, quem não gostou deslike aí, comente aí embaixo o que você achou, acharam né, compartilhe com seus amigos, e é isso aí né, mais uma vez um trabalho concluído por mim, não percam o próximo episódio de Dragon Ball Super, e é isso aí, até mais, fui, e fica aí com o meu boneco aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.